Guerra dos Signos Os Mais Iludidos Eu vou te amar como um idiota amar Vou te pendurar um quadro bem do lado da minha cama Os Mais Loucos Me juntaria pra te amar nos seus cabelos Me enrolar mais enrolado que eu já tô nesse momento Tenho um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amar A nossa porta aumentou meu engajamento Os Mais Responsáveis Ó cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Os Mais Sinceros Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Porque é que eu fui me apaixonar por você Os Mais Sentimentais Não precisam ficar preocupados Eu tenho resistido tudo muito bem Que às vezes eu choro com a noite pelos meus problemas Mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de... Guerra dos Signos Guerra dos Signos Guerra dos Signos E aí E aí E aí